Oi, o Estação Cultura de hoje, 20 de novembro, está começando, ao vivo, pelo Sinal Digital da TVR. No programa dessa terça, Dia da Consciência Negra, a gente fala sobre questões raciais com Joel Fortunato, pesquisador do tema. Também tem o projeto Masculinidades Negras na Dança, que inicia hoje e vai até sexta-feira. E a trilha sonora é com Gabriela Vila Nova, Mirela Pereira e Maria Letícia, que participam na segunda-feira que vem do sarau A Única Negra. O ano era 1971. A cidade, Porto Alegre, surge o grupo Palmares, fundado por quatro jovens. Eles entendiam que era preciso reescrever a história do Brasil no que diz respeito à presença do negro. Durante reuniões de estudos, identificaram o 20 de novembro, dia da morte do zumbi dos Palmares, como a data para a discussão sobre o negro no Brasil. Surge, então, o Dia da Consciência Negra. Eu converso agora com o Joel Fortunato, que pesquisa a questão racial. Oi, Joel, tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem, Patrícia? Joel, sempre a história tem que ser contada de novo e ressignificada, não é mesmo? Exato, exatamente. Porque a gente percebe que, ao longo, com o passar dos anos, normalmente cai em esquecimento ou, por algum motivo ou outro, as pessoas, ao deixarem de recontar a história como ela se deu lá no início, as pessoas ficam meio perdidas e, com as novas mídias sociais, muitas coisas acabam se sobrepondo e nem sempre a realidade está contida ali. Então, como você mesmo disse na abertura, a data de 20 de novembro foi criada aqui em Porto Alegre por seis estudantes negros. Eram eles, Ilmo da Silva, o doutor Antônio Carlos Cortes, o professor Oliveira Silveira, tivemos também o Luiz Paulo, o Vilmar Nunes e o Jorge de Xangô, que eram os jovens que se reuniam para discutir ali na Rua da Praia, mais conhecida ali como uma esquina democrática, né, Bordes com Andradas, e por ali eles ficavam transitando de um lado ao outro e conversando por conta do descontentamento da data que era o 13 de maio, o Fabrício Gerardo 13 de maio, que era uma data que não contemplava a população afro-brasileira. Então, eu, com a idade que tenho, passei pelas escolas públicas, que normalmente era feita uma atividade, eram feitos teatros com crianças de pele mais escura, onde acabavam sempre sem camisa, recebiam o convite para autorização dos pais liberarem essas crianças para ficarem sem camisa, na condição de escravo e, evidentemente, hoje o chamado bullying já ocorria na época e, evidentemente, com mais intensidade, porque, normalmente, as crianças acabavam num conflito, esse tipo de coisa. Então, essa indignação desses jovens acabou culminando, a partir de um determinado período, exatamente no ano de 1971, a oficialização do grupo, que até então não tinha o nome Palmares, ela ocorreu na primeira reunião, que foi no dia 2 de julho de 1971, na casa do sogro do professor Oliveira Silveira. E foi na segunda reunião que acabou acontecendo. A reunião, por sinal, foi na casa dos pais, do doutor Antônio Carlos Cortes, o único remanescente, não é desse período, os seis, os demais já estão numa outra, no outro plano. Então, acabou que, nessa segunda reunião, eles acabaram definindo o nome do grupo como sendo o grupo Palmares. Como, na época, eles não tinham a data de nascimento dos zumbidos Palmares, acabou acontecendo o que ficou como a data de morte da luta desse guerreiro em Palmares. Joel, os dados dizem que são mais de 50% de negros no Brasil. No Rio Grande do Sul, existem dados que mostram que a população negra está entre 16% e 18%. Existem características específicas do racismo que existe no Rio Grande do Sul, em relação ao racismo do Brasil? Como é que tu enxerga essa questão? Olha só, conhecendo um pouco do país como a gente conhece, a gente observa que no Sul a coisa é mais silenciosa, não é? Ela acontece e mesmo nós sendo sabedores de que o que define a marca, que define a questão racial, ela se dá por conta da melanina, portanto, a pessoa pode ter ascendência europeia, enfim, de qualquer gênero, a cor da pele que faz essa definição. Então, aqui no Sul isso existe, era muito forte, só que a gente percebe que ao longo dos anos isso tem se modificado por conta de uma série de políticas de ação afirmativa. No meu humilde entendimento, penso que o termo cunhado como cotas raciais, ele é um termo que ele repele e cria uma situação muito difícil, porque, sob o ponto de vista semântico, nós percebemos o quê? Que tudo que é tido como cotas é algo que suscita privilégio, favor, apoio, quando, na minha visão, deveria ser cunhado o termo reparações. Porque reparações, sim, poderiam muito bem fazer com que todas essas discussões que ficaram embaixo do tapete, portanto, no dia 13 de maio, quando se deu a abolição da escravatura, simplesmente aquela mão de obra escravizada foi invisibilizada no território nacional. Para onde foram os negros? As políticas de representatividade para representatividade são fundamentais nesse caso? necessárias, mas elas sempre suscitam esse ruído, como se fosse um privilégio. Então, a ausência de discussão sobre questões simples, como o significado das palavras, elas acabam criando uma confusão e, às vezes, dando origem até a conflitos e cisanias, como o que esse pessoal está querendo? Está querendo vantagem? Então, é. São coisas que, lamentavelmente, acabaram acontecendo e ficaram esquecidas ao longo de muitas décadas. E isso aí, a reparação, sim, deveria ser o termo a ser discutido, utilizado, nos âmbitos institucionais, públicos ou privados. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu sei que o assunto é super longo e o nosso tema é o nosso tempo. Perfeito. Eu sei que eu tenho um presente para mim, não tem? Isso. Pois então, eu gostaria de passar às suas mãos o livro do único remanescente vivo, doutor Antônio Carlos Cortes, que lançou no dia 9 de novembro o livro Degraus da Vida, ao qual eu fui agraciado com o prefácio desse livro. Muito obrigada. Eu vou ler com certeza. Obrigada pela tua presença. Obrigada. Eu que agradeço. E uma exposição no Espaço Majestic, da Casa de Cultura Mário Quintana, também celebra o dia de hoje. Barro e Cinzel recontam a história do negro na sociedade brasileira. Na semana que comemora a consciência negra, a mostra do artista plástico Paulo Lima abre a exposição mostrando de onde vem a força e resistência dos negros para suportar tantas injustiças sofridas ao longo dos séculos na sociedade. A força vem da fé. A imagem do pai Bará, santo que protege e abre os caminhos para a prosperidade, revela a forte conexão dos negros com o universo espiritual. A exposição Consciências retrata o quê? Ela retrata a evolução psíquica e social do negro desde a escravidão até a atualidade, né? Fazendo com que ele reflita não só o negro, mas que toda a sociedade reflita sobre toda essa questão da evolução tanto espiritual quanto material, né? De lá até aqui. O objetivo da exposição, como o nome já diz, Consciências, né? É que a pessoa se conscientize de todo esse processo e que eles reflitam, né? É justamente as peças, a exposição é para que leve as pessoas a pensarem, né? A pensarem que o cérebro do branco e do negro é da mesma cor. Escravidão apenas de corpo, mas não de mente, porque é ela quem liberta da mordaça. Este é o perfil do legítimo negro africano pelas mãos do artista plástico, com olhos ligeiramente salientes, destacando a sua verdadeira natureza evoluída, refletida pelos olhos da alma. E juntos, brancos e negros, lado a lado, se completam, se equilibram no processo de evolução da raça humana. Além da exposição, você tem alguma atividade paralela aqui? É, eu tenho um ateliê, né? Um ateliê de esculturas. E a gente tem um projeto também que a gente procura ajudar as pessoas de baixa renda ensinando arte escultórica, né? Principalmente a parte utilitária, né? Que eles confeccionem panelas de barro, alguidares, para que eles tenham até a própria maneira de sobrevivência, né? De se manter. De hoje até sexta-feira, na Casa de Cultura Mário Quintana, ocorre o Encontro Masculinidades Negras na Dança. Eu converso agora com o Luciano Tavares e com a Ana Paula Reis, idealizadores do evento. Gente, tudo bem? Tudo bom. Qual é a dinâmica desse evento? O que vai ocorrer? Assim, a dinâmica é assim. Na verdade, é uma amostra de dança que eu estou organizando, que vai mostrar alguns solos de homens negros que dançam. Assim, vão ser três dias e nos três dias vão acontecer dois solos diferentes. Então, esse projeto, ele surge de uma necessidade que eu tinha, assim, de falar sobre a minha questão, né? De minha negritude na dança e como uma forma de potencializar, né? Esses negros que estão criando e que estão dançando. Cada dia vai ser uma proposta diferente, uma temática, né? Como é que vai ser? Isso. Hoje a gente tem a coreografia, o Lu dança hoje, né? E também tem o Marco Chagas. O Marco, ele traz essa questão também do gênero e da sexualidade na coreografia dele. Amanhã a gente também tem o Manuel Luthierre, é uma outra proposta também. Na sexta-feira, a gente tem o Daniel Amaro e o Flo Jack. Cada dia é uma proposta, né? São dois artistas convidados para o dia e cada uma proposta. Muito curioso, porque normalmente os debates se voltam muito para o corpo da mulher, né? Certamente tu vai concordar. E a gente não fala do corpo do homem, esse corpo também que na dança está ali em sua plena forma. Sim, sim. Em seu pleno movimento, né? Claro, sim. Sim, e é exatamente por isso, assim, que eu escolhi abordar esse tema, porque é para fugir daqueles estereótipos, assim, que se tem do homem, né? Do homem negro na sociedade, né? Aqueles estereótipos que são deturpados e que não são contextualizados, né? Então, esse colocar o homem negro na dança é para justamente mostrar essa potencialidade que ele tem, potencialidade do fazer criativo, para colocar isso na roda. E também, assim, é como que para definir essa diferença, né? Em determinados espaços de poder, assim, né? Que é para colocar essa masculinidade negra que está na cena, que está criando e que está ali nessa troca de experiências, de convívio, de saberes, que é super importante, né? Para a gente poder construir esse espaço, né? Que eu vejo como um espaço de acolhimento, um espaço de pertencimento, assim. Como é que o circuito artístico reflete esse protagonismo, né? A pessoa negra nas artes, como é que vocês enxergam essa questão? Assim, eu vejo, assim, que atualmente agora está o campo das artes cênicas negras que está bem mais amplo, assim, em função do movimento negro que está bem mais forte, assim, né? Isso também foi uma coisa que também me chamou bastante atenção de eu poder colocar isso na roda. E, assim, aqui em Porto Alegre, um espaço que eu tenho visto, assim, que tem bastante representatividade que mostra a questão do negro tanto na dança como no teatro e na música, nas artes visuais, é a Casa de Cultura da Maria Quintana, né? Que agora o G.C. Oliveira está fazendo um grande trabalho lá que é bem importante, assim. Ele está trazendo a questão do negro nas artes cênicas, né? Não só nas artes cênicas, mas também nas artes em geral. Bom, vocês dois são bailarinos e a gente sabe que mais recentemente é que houve a criação da sapatilha cores das peles, né? Porque antes a sapatilha, se eu entendo um pouquinho de dança, ela seria o prolongamento da perna, da bailarina. E as meninas negras, para imitar esse prolongamento, têm que pintar a sua sapatilha e agora existe. Isso reflete um pouco de uma conquista? Como é que tu vê? Reflete muito, né? Porque, na verdade, eu acho que qualquer conquista que a gente tenha, por menor que ela possa parecer, é uma conquista importante, né? Porque é uma questão de representatividade. E a arte, principalmente, como a arte comunica, como a arte propõe refletir, propõe questionar, quando a arte se posiciona dessa maneira, nessa questão étnica, né? Então, é uma coisa muito importante, é uma conquista muito importante. Então, por mais que seja uma questão só de vestuário, ainda assim é uma conquista muito importante para nós, né? Bom, o evento fala, assim, pelo release que a gente recebeu, nessa partilha de vivências. Que peculiaridade a gente pode entender nessas duas palavras? Essa partilha de vivências, ela quer dizer que cada indivíduo, cada criador tem a sua vivência de dança, né? Tem o seu convívio de dança, assim, exatamente assim. Então, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho de dança contemporânea. Já o Marco vai fazer uma mescla entre performance e dança. O Manuel vai fazer um trabalho de dança afro-contemporânea. O Daniel Cavaleiro já tem outra pegada, outro ritmo, outro tipo de dança, assim. Então, essa partilha é uma partilha de saberes também, uma partilha de vivências, assim, que tem todo o nosso contexto histórico, nosso contexto familiar, contexto social. E como é que a gente coloca isso que a gente está fazendo agora, como é que a gente vê isso na nossa vida, né? Como é que a gente coloca isso dentro da nossa arte? Muito bem, eu acho que vai ser lindo, hein? Masculinidades negras na dança. De hoje, então, até o dia 23, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura, Mário Quintana, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. 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 E hoje, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, acontece um sarau especial da Semana da Consciência Negra. A partir das 7 da noite, vai ser apresentado o espetáculo As Vozes de Dandara, Mulheres Negras, Arte, Cultura e Resistência. Agora, a Estação Cultura faz um intervalo bem rapidinho. Até a mais. Na segunda-feira da semana que vem, um grupo de artistas gaúchas apresenta o sarau A Única Negra, no Parangolé Bar e Restaurante. São cantoras, atrizes, apresentadoras e instrumentistas que, por meio da poesia e música, pretendem mostrar a solução que pessoas negras, a solidão que pessoas negras ainda sentem. A Gabriela Villanova, a Mirela Pereira, a Maria Letícia e a Mariana dos Santos vão participar do sarau. E hoje estão aqui no Estação Cultura. Vamos ouvir um pouquinho. A gente vai começar com... Boa tarde. A gente começa com On Woman, de Sujornet. E, ao fundo musical, o tema-enredo de Zumbi dos Palmares da Escola de Samba Vila Isabel. Quando vi mulheres no palco na Convenção pelo Sufrágio da Mulher, no outro dia, eu pensei... Que tipo de reformistas são vocês? Com asas de gansos em vossas cabeças? Como se estivessem indo voar e vestida de forma tão ridícula, falando de reforma dos direitos da mulher? É melhor vocês mesmas reformarem a si mesmas, em primeiro lugar. Mas Sujornet é um velho corpo e, em breve, vai sair deste mundo, em outra, e vai dizer, quando chegar lá, Senhor, eu fiz o meu dever e eu disse toda a verdade. Ela não guardou nada. Gabriela Villanova, Mirela Pereira, Maria Letícia são algumas das artistas que participam na segunda-feira que vem do sarau A Única Negra. As referências das apresentações são Lecê Brandão, Elza Soares, Conceição Evaristo, entre outras. Gente, referências só das melhores, só as musas, só as divas. E também das mais importantes, a Djamila Ribeiro também. Essas discussões estão todas em pauta, ultimamente. E esse grupo sentiu a necessidade de... A gente sempre falava nos corredores, pelo WhatsApp, sobre as coisas que acontecem, só que ninguém fazia nada. a gente sempre naquela questão de ilhada, de não protagonismo e de isolamento. Então, surgiu a necessidade de fazer esse sarau. Quem mais vai acompanhar vocês? Além das quatro, tem um grupo bacana. Tem um grupo bem bacana. A gente vai ter a presença da Glau Barros, Camila Toledo, tem um pessoal bem legal, a Mariana aqui conosco. Mariana Costa. Então, tem um clã bem forte, bem bacana. Alexandra Amaral. Alexandra Amaral também. E André Cavalheiro. André Cavalheiro. Grupo grande que vai... Só as bonitas, só as melhores. E a solidão, de que forma vocês vão trabalhar, de que forma ainda o tema reverbera, especificamente na questão da mulher negra? De várias formas, mas a gente vê assim, que a gente não tem... A palavra representatividade, hoje foi bastante, ecoou bastante, mas a gente vê assim, por que que numa sala de aula, na faculdade, eu sou a única? Por que que na orquestra, eu sou a única? Por que que na faculdade de engenharia, Mariana é engenheira? Por que que ela é a única? Por que que eu vou pegar um voo e eu sou a única mulher negra, sendo que a população é quase metade, aqui no Rio Grande do Sul, digamos 20%, por que que a gente não está em... Por que que a gente não está em número? Onde é que estão os outros negros? O que que está acontecendo? Por que que os lugares de privilégio, porque somos privilegiadas, somos negras, mas somos privilegiadas, se formos comparar com as nossas irmãs, com todas as pessoas que vieram para cá de uma maneira muito violenta. e a gente vê, assim, uma das respostas é somos sobreviventes de um extermínio. Nós somos sobreviventes de um extermínio. E a maioria da população, ela está em lugares distantes, está em cargos de subalternidade, e não tem protagonismo em lugar nenhum, em representatividade política, jurídica, judiciária, legislativa, na mídia, a gente não tem voz, mas a gente, como artista, a gente tem uma representatividade. Então, vamos falar sobre isso. A gente já tem visto o negro sendo mais representado na ficção, através de alguns filmes, séries, há youtubers negros, mulheres também. Isso é importante para vocês? Isso representa, de alguma forma, um avanço? A liberdade de poder também usar o cabelo, provavelmente vocês estão usando o cabelo nos últimos anos com muito mais orgulho e sem aquela imposição de um certo padrão. Vocês já estão livres para seguir o padrão de vocês? É muito difícil. É um ato político também usar o nosso cabelo. E ter representação midiática é muito importante e é empoderador. A partir do momento que a gente tem conhecimento sobre essas pautas, a gente começa a perder um pouco desse, digamos, medo, essas amarras que a gente teve até na nossa educação. Porque a gente, sendo única negra, numa família, por exemplo, de classe média, a gente é instruída a ficar quieta, a ter o cabelo igual, principalmente quem é mais antigo, as novas gerações já não estão vivendo o que nós vivemos. Então, a gente precisa ter o silêncio, a gente precisa ter o... ser coadjuvante nas nossas atividades. A gente não pode aparecer porque a gente vai se incomodar. Quanto mais a gente aparece ou quanto mais a gente quer alguma reivindicação, algum protagonismo, existe um incômodo. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente tem uma liberdade e fica mais à vontade até para a gente tocar os nossos projetos. Porque a gente sente assim, a gente não está deslocada. porque a sensação de ser negra muitas vezes dentro do nosso próprio país é de exílio. Nós somos exiladas. A gente chega numa loja, as pessoas nos perseguem. Mesmo que a gente tenha condições de comprar, a gente chega num clube, as pessoas têm um certo temor de nos receber. Ou as pessoas acham que a gente está lá para servir sempre. A gente nunca é consumidor, a gente nunca está numa posição de fruição ou de aproveitamento de um lugar. Isso é muito uma sensação de exílio. Se mais de 50% da população é negra e essas pessoas não forem consumidoras, então eu não sei o que há. Sim, mas quanto mais a gente se sentir à vontade nos locais, mais pessoas vão consumir, mais pessoas vão querer estudar numa universidade, sendo bem tratadas naqueles locais, vão comprar nos shoppings, vão frequentar restaurantes, porque tem proprietários de restaurantes que não gostam da nossa presença. Existem lojas que não gostam da nossa presença. E nós estamos em 2018, no Brasil. Então isso é muito. E a gente escuta esses relatos todos os dias no WhatsApp. A gente escuta esses relatos nas mesas de bar e a gente precisa falar sobre isso. Que bom. Que bom que tem a arte também, para ajudar a dar uma amenizada também, que a arte também é uma forma de expor todos esses sentimentos. Exatamente. A gente gostaria muito que toda a população negra tivesse acesso a tudo, não essa sensação de exclusão e de exílio. Bacana. Vamos lá dar um serviço, então, que o Sarau A Única Negra, dia 26, semana que vem, no Parangolé Bar e Restaurante, vai ser às 7 da noite, que fica lá na Lima e Silva, 240. Eu acho que a gente termina por aqui. Vamos ouvir mais som? Muito obrigada. Então tá bem. Então, boa tarde, até amanhã e vamos ficar aqui com as meninas. Ai, quanto querer Me faz sofrer, faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga, me afaga a pele Crescei no ar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Parecer um céu e sal Do samurai Ai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Cabe o meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga, me afaga a pele Dizem que, quando bem quer 爱 e nem me afaga a pele Tchau, tchau.